Graças e paz meu irmão, minha irmã, uma boa noite a você, boa noite, amém, que maravilha estarmos juntos mais uma vez para celebrar o Senhor Jesus, mesmo com a grande rotina da pandemia, nós temos que agendar agora para estarmos celebrando a Jesus, mas que é seu agendamento com o Senhor, não precise de hora marcada, que você em todo o tempo celebre a Jesus, chegamos, como falei pela manhã, o mês de dezembro, o mês onde famílias se reúnem para celebrar o Natal, onde as mesas estão fartas, onde você encontra um parente talvez que já não ouviu há tanto tempo, mas chegamos ao mês de dezembro, onde tem corais cantando, onde tem peças que relembram o nascimento de Jesus, o mês de dezembro marcado para os cristãos como o nascimento de Jesus, é claro que não tem uma data, uma hora marcada, não foi cesárea, não foi algo do tipo, não é pastor Maico? chegou a serena, já está em casa lá, um abraço para a Elis, Deus abençoe, não tem hora, não tem data marcada, nós não sabemos, mas como cristãos foi determinado, entrou num consenso, o mês de dezembro, dia 25 de dezembro, celebramos o nascimento de Jesus, mas que esse nascimento não seja apenas uma data, seja algo verdadeiro no nosso coração, e nesta noite gostaria de explanar, de conversar, de pedir para o Senhor, de lembrar, a esperança nasceu, ela é real, ela é verdadeira, alguns eu vejo pelos noticiários, a esperança da vacina está chegando, nós vamos voltar a nossa vida, a nossa rotina, nós vamos poder nos reunir porque nós vamos nos vacinar e vamos estar protegidos, a esperança de retornar, de ter a vida de volta, aquele momento que você tinha, que você amava tanto, está retornando, a esperança de voltar tudo o que era, posso dizer, normal, nós vivemos um novo normal, mas a esperança de ter a vida novamente, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, você me acompanha de versículo 1 até o 8, até o 7, isso, Isaías capítulo 9, eu vou lendo e você vai me acompanhando, a palavra do Senhor diz assim, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftalim, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam a região da sombra da morte resplandeceu a luz, tu multiplicastes este povo e a alegria e aumentastes, todos se alegravam perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele e a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque toda a armadura daquele que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas e servirão de passo ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firme e firmamento e o fortificará em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essa criança, que foi como promessa, nasceu, se tornaria o seu libertador, o Messias chamado Jesus, em Mateus capítulo 4, 15 e 16, vai citar sobre o nascimento de Jesus, a profecia se cumprir e descreve o ministério de Jesus, os territórios de Zebulon e Nefitalim, representavam ali naquele momento o reino do norte, como um todo, como eram também os territórios onde Jesus cresceu, tem uma conexão, um território onde foi muitas guerras, onde aconteceu tragédias, havia uma promessa, que nasceriam uma criança, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, o príncipe da paz e o apóstolo João se referiu a Jesus como a luz verdadeira, é interessante falar assim, é uma luz verdadeira, uma luz que brilha, uma luz que, há uma diferença, sim, há uma diferença, você pode, talvez na sua casa, tem lugares que você entra e você observa, aqui a luz é muito fraca, mal consigo ver, preciso de um auxílio, aí você vai em um outro cômodo, aqui a luz é ótima, aqui a luz é perfeita, e você vai em outro cômodo, ou outra área da sua casa, aqui está precisando de uma luz, existe sim, a verdadeira luz, e João lhe descreve esse momento de Jesus como a verdadeira luz, que se referia ao mesmo como a luz do mundo, esse mundo que nós vivemos, o mundo que está a cada dia dando passos largos para o inferno, homens e mulheres acabando com a sua própria vida, aprisionados muitos na depressão, aprisionado muitos na pornografia, aprisionado muito em algum vício que destrói a própria vida do homem e da mulher, o mundo já é do maligno, por isso que pela manhã eu enfatizei, gente nós precisamos pregar essa palavra, Ele está aqui, Ele é real, sim, Jesus está aqui, é real, e em tempos de grandes trevas, Deus prometeu que enviaria uma luz, que brilharia sobre todos os que estivessem vivendo sobre a sombra da morte, é maravilhoso quando nós ouvimos a promessa que, vamos dizer, poxa, eu estou numa crise financeira, e aparece uma esperança de um negócio, ou alguém que vai abençoar você, ou você fez um concurso e está próximo a ser contratado, ou então é uma proposta de emprego, há uma esperança para você sair daquela crise, e esse povo que nós acabamos de ler o texto, estava vivendo em trevas, estava vivendo, precisamos viver uma esperança, estava com o coração derrotado, destruído, mas precisava de algo, e aí vem a promessa, Isaías escreve sobre, olha gente, vai nascer alguém que vai tirar vocês da vida que vocês estão levando, ele vai trazer alegria, vai trazer esperança a vocês, mas o orgulho fez Israel acreditar que poderia recuperar-se, reconstruindo-se em suas próprias forças, a esperança existe, ela é real, é verdadeira, mas muitas vezes quando nós provamos, nós podemos dizer, nós ajustamos a nossa vida, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela profissional, quando está tudo ajustadinho, parece que nós começamos a viver de uma forma assim, eu consegui, eu consegui, agora eu vou ocupar a minha vida de outras coisas, eu não vou ter tempo mais para o Senhor, eu não vou mais a casa do Senhor, eu não vou me dedicar ao ministério que eu me dedicava, porque eu estou tão ocupado, e agora como a minha vida está tudo bem, agora eu tenho outras coisas a fazer, eu tenho um passeio a fazer, eu tenho uma viagem a fazer, eu tenho que desfrutar dos bens, e aí tudo aquilo começa a tomar conta da sua vida, e muitas vezes vai trazer o orgulho ao seu coração, e muitas vezes não observamos, que aquilo ali está tirando-nos da presença do Senhor, e chega um tempo que a gente não observa, e esse tempo, quando nós começamos a observar, e falamos assim, já está tudo destruído, tudo acabado novamente, e aí nós nos voltamos novamente ao Senhor, e falamos, e falamos até promessa, Senhor, se o Senhor fizesse na minha vida, eu vou dedicar ao Senhor a minha vida, eu vou viver para o Senhor em todos os meus aspectos, os meus bens pertencem a Ti, a minha vida pertence a Ti, eu vou viver para Ti com tudo o que sou, e que em nome de Jesus seja assim, não que seja uma promessa que possa cair ao léu, que possa ser levada pelo vento, que possa ser esquecida no coração, porque Israel, houve esperança para ela, e aí caiu no seu próprio orgulho, caiu em suas próprias forças, embora Deus houvesse transformado o povo em uma nação, dando-lhe uma terra para ocupar, colocaram toda a confiança em si mesmo, lembra da travessia do Egito, do mar, o povo saindo do Egito, aquilo ali foi magnífico, quando eu leio esse texto, eu falo assim, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, fez tantas pessoas, tirou da escravidão, e logo em seguida, logo em seguida não, alguns anos, o povo vai se esquecendo das maravilhas do Senhor, é por isso que nós, quando temos experiência, vivemos com o Senhor, nós não podemos baixar a guarda, no momento de vitória que você tem na sua vida, não relaxe não, a batalha continua, a luta continua, celebre a vitória, celebre a vida em Cristo Jesus, mas não baixe a guarda para Satanás, porque ele entra, vem trazendo frieza, vem destruindo os corações, vem separando vidas, e levando para distante do Senhor, muitas vezes a gente pode até orgulhar-se, de nossas próprias realizações, conquistamos, estávamos vivendo uma crise, tivemos a esperança, conquistamos, aí falamos e vibramos, conseguimos, agora sim, agora a minha vida é para valer, agora vou caminhar as maravilhas do Senhor na minha vida, mas chega um tempo que nós esquecemos que foi Deus, que nos deu os recursos e habilidades necessárias para conquistar, lembre-se disso, olha para a sua vida e veja tantas maravilhas que Deus providenciou para a sua vida, foi Deus que te deu, foi Deus que providenciou, ele respondeu a sua oração, respondeu a um pedido que você fez a um irmão, no momento de culto, ou de oração, ou encontro, você olha por isso, olha por aquilo, Deus te deu, é Deus que abençoa, então nunca se esqueça disso, nunca olha para você eu conquistei, com as minhas próprias forças, Deus te deu condição, primeiro que ele te dá a vida, segundo que ele te dá saúde, e quando nós nos colocamos diante dele, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, vai te dar forças, vai te dar dinâmica, vai te mostrar o caminho que deve ser, é para estudar? Sim, é para trabalhar? Sim, é para planejar? Ele vai construindo, ele vai te dando, e isso é tão sensível ao Espírito Santo, se nós não estivermos atentos, nós não vamos entender, o que Deus quer para as nossas vidas, podemos até nos sentirmos orgulhosos de nossa condição, privilegiadas, por sermos cristãos, conseguimos, eu sou de Cristo, mas Deus não se agrada de qualquer orgulho, ou confiança em si próprio, que tenha em nós mesmos, porque tal atitude leva a interrupção de nossa comunhão com ele, olha a sensibilidade do Espírito Santo, o povo de Israel teve a vitória, mas é interessante que sempre Deus olha com amor para a nossa vida, eu não estou dizendo aqui, ah, mas eu vou errar e já sei que Deus pode me perdoar, pastor, não, não faça isso não, não erre, sabendo que você logo em seguida vai ter um perdão na sua vida, você vai poder retornar aos braços do Senhor, eu vou lá fazer, e daqui a pouco eu peço, não faça isso em nome de Jesus, viva sempre próximo do Senhor, não deixe o orgulho bater na sua porta, não deixe o que aconteceu com o povo de Israel, mas pela graça de Deus, Deus sempre está de braços abertos, e tem promessas para a nossa vida, para que possamos caminhar em seu amor, em sua graça, sabe que nessa época muitos se tornaram mais vulneráveis, não é só o ano de 2020 que é marcado como algo diferente, quando chega dezembro, nossos corações explodem, né, de emoções, é o momento que chega final de ano, terminava, posso dizer, terminaria as aulas da faculdade, da escola, é momento de confraternização nas empresas, em qualquer outro lugar, nas igrejas, é celebração, falando do amor de Deus e da comunhão, e isso mexe com o nosso coração, e chega hoje, praticamente, dezembro, estamos vivendo dezembro, a lembrar daquele que nasceu. Uma coisa não vai mudar pela pandemia, Deus não mudou, o seu amor não mudou, a presença dele não mudou, a unção do Espírito é real, a presença do Espírito é real, a promessa se cumpriu, o Espírito foi derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne, isso é real, isso não muda, mas se nós mudarmos, nós podemos esfriar o nosso coração, e viver totalmente distante do Senhor. Satanás, como eu falei pela manhã, está usando a pandemia, para que muitos irmãos, não tenham até o desejo mais de congregar, né, ah não, vou me arrumar, vou me preparar, eu tenho que arrumar a criança, tenho que arrumar a outra, tenho que esperar, não, ah não, dá muito trabalho ir para a igreja hoje, é muito melhor ligar a TV, colocar no link do YouTube, lá e ver, ouvir as canções, ver o pastor pregar, é tranquilo, terminou o culto, mudo de canal, vou assistir uma coisa que eu quero, ou vou comer alguma coisa, está maravilhoso, é muito cômodo, nós precisamos, ficar atentos nisso, como eu falei pela manhã, totalmente, porque, para que nós não possamos, perder o desejo, de estar em comunhão, com os irmãos, como igreja, e eu lembro na primeira palavra, que, pastor Rafael, quando foi o primeiro culto, que, voltou após aquele período, e ele lembrou, olha, existe um momento, quando estamos a sós com Deus, Deus age, Deus faz maravilhas, existe um momento, quando estamos, com um ou dois, ou três, que a presença dele é real, mas existe um momento, também, quando estamos, com a igreja reunida, a manifestação, do Espírito Santo, é real, e aí você pode pegar a Bíblia, no livro de Atos, quando o povo se reuniu, mais de três mil pessoas, reunidas, houve uma explosão, da presença, do Espírito de Deus, a palavra, era pregada, numa língua, e era traduzida, pelo Espírito Santo, nos corações, daqueles que ouviam, sobre Jesus, que tinha morrido, mas ressuscitado, ao terceiro dia, e passou um período, com os discípulos, preparando, para que eles ainda, esperassem, olha, espere um tempo, se preparem, a pregar, a palavra do Senhor, e eles esperaram, esse tempo, até o tempo, e o Espírito Santo, falou assim, agora é hora, de pregar a palavra, agora vocês podem, ir até os confins, da terra, e foram, e pregaram a palavra, mas no momento, que a igreja, se reuniu, houve, algo extraordinário, a presença, do Senhor, manifesta, nos corações, e mais, de três mil, almas, se converteram, ao Senhor, é aquele mesmo, Espírito Santo, que foi derramado, ele está, aqui, hoje, está, nas reuniões, das igrejas, está, na reunião, da sua casa, mas, há algo especial, para a igreja, do Senhor Jesus, quando se reúne, a diferença, está, naqueles, que buscam, o Senhor, a diferença, está, na fome, que você sente, por Deus, a diferença, está, no que você quer, na presença, de Deus, no versículo, um e dois, quando, do livro de Isaías, do capítulo nove, nos diz, o nascimento de Jesus, dissipou, a escuridão, o domínio, das trevas, o povo, que andava, em trevas, viu, uma grande luz, e sobre, os que habitavam, na terra, de profunda escuridão, resplandeceu, a luz, e a quebra, do domínio, da escravidão, do mal, aconteceu, naquele momento, trazendo, aos homens, de boa vontade, uma direção, um caminho, a seguir, como se, após viver, anos, sobre, o céu nublado, e cinzento, e triste, pudessem ver, agora, um sol, radiante, um sol, que você tem desejo, de estar, na presença, daquele sol, porque sentiu, saudade, por muito tempo, olhando, para as nuvens, somente cinzentas, é como se, a gente passasse, mais de meses, tendo chuvas, e não tendo sol, e você desejando, ai, gostaria tanto, de um sol, solzinho, aquecer, nesse momento, mas, quando o sol, está aí, todo mundo, está reclamando, que calor, tem que se esconder, eu vou me esconder, do sol, o desejo, de ter a presença, do Senhor, o desejo, de que a esperança, existe, e você pode, alcançar, através do Senhor Jesus, sobre a sua vida, a esperança, de ter um lar, restaurado, a esperança, de olhar, para o próximo, eu posso falar assim, olha, eu tenho um Deus, que transformou, a minha vida, tem mudado, a minha história, que tem caminhado, dia após dia, mesmo nas minhas lutas, nas minhas dores, Ele me dá paz, Ele me dá amor, Ele me dá graça, Ele me dá força, para viver, é esse Deus, que eu falo para você, ao pregar a palavra, é esse Deus, que eu falo para você, Ele é real, Ele pode mudar, a tua vida, é esse Deus, que dissipa a escuridão, que rasga os corações, daqueles que estão vivendo, em trevas, aprisionados, é esse Deus maravilhoso, mas como vão ouvir, se não há quem pregue, como vão, ver, através dos testemunhos, se aqueles, que são cristãos, não testemunham, verdadeiramente, do Senhor Jesus, como que vão perceber, a presença, do Espírito Santo, como que vão acreditar, que existe um Deus, que restaura, que cura, que pode mudar vidas, está muito mais fácil, para alguns, dizer assim, Ele é cristão, ela é cristã, olha, eu prefiro viver, a minha vida, que eu vivo, do que ser o cristão, que Ele está dizendo ser, é carrancudo, é briguento, procura confusão, é mentiroso, se aproveita, e outras coisas, que podem acontecer, nós precisamos, verdadeiramente, do Senhor Jesus, na nossa vida, aquele que quebra, o domínio, da escravidão, e do mal, aquele que é a luz, aquele que é, verdadeiramente, o sol, que radia, no imenso céu azul, com toda a sua força, e calor, Jesus, em meio às trevas, e ao nascer, Jesus trouxe, a humanidade, o brilho radiante, da glória de Deus, a esperança, aquele que se encontrava, em trevas, agora tem a esperança, de viver na luz, e é tão maravilhoso, quando você vê, alguém, que você fala, do amor para ele, para aquela pessoa, e acontece algo fantástico, que é a conversão, daquela pessoa, e aí você, olhando antes, o antes, acompanhando o antes, e depois, você vendo, com os seus próprios olhos, a mudança, a transformação, é muito maravilhoso, muitas vezes, a gente só conhece, as pessoas que vem, batiza, e a gente está, está batizando, em nome de Jesus, passou por um discipulado, e aí você só vê, o momento do ato, do que está acontecendo, mas é tão maravilhoso, aqueles que você, pôde acompanhar, na sua adolescência, conheceu, que na escola, na faculdade, eram terríveis, e com o tempo, aceitaram Jesus, uns se tornaram pastores, outros estão na igreja, sendo líderes, outros estão firmes, com o Senhor, sendo crentes, como exemplos de Jesus, e quando você encontra, fala assim, rapaz, quem é você? e a pessoa responde, eu sou salvo, eu sou regenerado, eu sou transformado, pelo Senhor Jesus, eu tenho uma nova vida, aquela velha pessoa, não existe mais, ficou apenas, como uma história, para dizer que, Deus, é real, Ele, transformou, a nossa vida, é maravilhoso, mas isso, só vai acontecer, se nós pregarmos, o Evangelho, sermos testemunha, real, do Senhor Jesus, o versículo 3 e 4, diz assim, que o nascimento de Jesus, quebrou, o peso, da culpa, o 4, porque tu quebraste, o jugo, da sua carga, e o bordão, do seu ombro, que é o cetro, do seu opressor, como no dia de Midian, a opressão, pela culpa, a dor, do remorso, a angústia, da solidão, o desprezo, de não se encontrar, uma saída, e de ter que viver, com a dor, que assola a alma, podem ter fim, sim, é a proposta de Deus, ela é dissipada, ela é mudada, quando nós, verdadeiramente, começamos a depender, e a colocar, Deus na nossa vida, não adianta, você diz que coloca Deus, para resolver, tudo que é na sua vida, mas se você, começa a agir, no seu coração, totalmente diferente, do que a palavra diz, eu vou perdoar, mas ainda estou com raiva, não dá para perdoar, preciso de um tempo, então meu irmão, ore para que esse tempo, seja rápido, eu preciso amar, mas não consigo, amar verdadeiramente, meu irmão, peça para Deus, colocar amor, no teu coração, peça para Deus, tirar todo o peso, da culpa, peça para Deus, eu converso com alguns pais, e muitos pais, se culpam, porque os filhos, não estão no evangelho, trouxeram a igreja, fizeram o máximo, por eles, e eles se culpam, porque os filhos, não estão no evangelho, e eu falo para eles, olha, às vezes, a gente não é perfeito, a gente traz, a gente faz a nossa parte, a gente tenta acertar, da melhor forma, mas vai caber a ele, decidir o que é, ele quer viver, e cabe a nós, a pedir para que o Senhor Jesus, o encontre logo, e ele se encontre com o Senhor, Davi está aqui hoje, com a Anny, e o Benjamim, e a nossa oração, sempre quando estamos juntos, é para que eles conheçam, verdadeiramente Jesus, que não seja tardio, para eles terem um encontro, com Jesus, que seja genuíno, que seja verdadeiro, que ele se apaixone, e viva um amor intenso, com o Senhor, na vida dele, eu já fico pensando, que seria muito legal, Davi, quando você estiver na escola, falar do amor de Jesus, você vai passar a primeira, segunda, terceira, quinta, sério, você vai viver o ensino médio, se pregando o amor de Jesus, e ouvindo um dia assim, papai, você pode ir lá na escola, porque eu queria que meus amigos, ouvissem do Senhor Jesus, através da sua boca, no intervalo, eu consigo autorização, para que o Senhor, pudesse estar conosco, porque a gente formou um grupo lá, e a gente está orando, a gente está vivendo o Evangelho, na escola, é um sonho para mim, e ouvir isso, um dia dele, é a minha oração, que ele encontre verdadeiramente o Senhor, e que ele não possa viver esse julgo, esse peso, essa culpa, que o mundo tenta levar, a cada dia, em nossas vidas, a colocar que, nós não temos a verdadeira paz, que nós não vivemos com Cristo, nós vivemos uma vida de derrota, de destruição, que nós não conseguimos ter uma família saudável, que nós só erramos, e erramos, e erramos, mas a palavra do Senhor, diz, que ele, quebrou o peso, da culpa, em nome de Jesus, é real, é verdadeiro, é a esperança, que vive em nós, nasceu a esperança, Jesus, Cristo, em nome de Jesus, o versículo 5, 6 e 7, o nascimento de Jesus, nos trouxe um governo justo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, o príncipe da paz, do aumento do seu governo, e da paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi, no seu reino, para estabelecer, e o fortificar, em retidão, e em justiça, desde agora, e para sempre, o zelo, do Senhor dos Exércitos, fará isso, atormentado, pela injustiça, e vivendo o engano, tem dominado, muitos, homens e mulheres, com uma falta, de justiça, a gente vê, com os nossos olhos, gente, vivendo uma injustiça, e a gente, às vezes, não podendo fazer nada, a gente vê, a nossa própria justiça brasileira, os tribunais, juízes, advogados, e outras pessoas, que trabalham, vivendo uma, às vezes, apoiando a própria injustiça, e falando, é a lei, é o que, nós podemos fazer, mas é injusto, aos nossos olhos, é injusto, sobre a lei de Deus, os princípios, de Deus, e muitas vezes, isso atormenta, o nosso coração, e cabe a nós, nos voltarmos, ao Senhor, em oração, em viver, uma vida íntima, com Ele, uma vida, que, possa, sempre, ser, verdadeira, para que a justiça, seja real, ao nosso redor, e em nossa vida, em nome, de Jesus, o versículo 8 e 10, o nascimento de Jesus, nos trouxe, a esperança, verdadeira, eu não sei, quando que você, ouviu falar de Jesus, se foi, dentro de uma igreja, participando de um coral, e cantando uma canção, ou se foi, num retiro espiritual, ou se foi, na sua casa, você ligou a televisão, e estava falando de Jesus, ou se foi, por causa, de um acidente, que aconteceu, e falou assim, agora, eu preciso ouvir de Jesus, ou se você, passou uma crise, seja ela espiritual, financeira, emocional, e aí, você se voltou, a Jesus, e a esperança, renasceu, verdadeiramente, no seu coração, eu não sei, qual foi o momento, que, brotou, a esperança, de ter uma nova vida, com o Senhor, e nunca mais, sair dela, e viver sempre, ela na sua vida, porque o versículo 10, diz assim, os tijolos, caíram, mas, como, contariam, tornaremos, aí, de ficar, cortando-se, os ciclomoros, mas, por cedros, o substituíram, a possibilidade, plena, de ter uma vida, com o Senhor, de ter uma vida, radiante, pela presença dele, e com certeza, de que é, possível, viver uma vida, restaurada, reconstruída, que, porque, o que foi destruído, pode ser reconstruído, e ser totalmente novo, na vida de uma pessoa, totalmente, restaurado, pela presença do Senhor, porque, com o nascimento de Jesus, há esperança, mas, não só no texto, não só no filme, não só, numa apresentação, de um coral, não só, em belas canções, não só, em belos textos, não, há esperança, verdadeira, sobre a nossa vida, e é real, totalmente, na nossa vida, há um chamado, na história, o fantástico, Natal, de 1917, o Natal, de 1917, ocorreu, durante, a primeira guerra mundial, onde, na França, exércitos, de milhares, de soldados, enfrentaram, uns aos outros, e despertaram, ali, uns ataques, uns aos outros, sobre os alemães, alemães, e sobre os seus aliados, que viviam, em frias, e lamacentas, trincheiras, nos solos, em linhas, paralelas, com centenas de metros, de arame, farpado, e uma faixa, de terra, que ninguém, poderia até ver, outra pessoa, e nesse momento, dessa guerra, chegou o dia do Natal, e quando deu, dez e trinta, cessaram o fogo, os soldados, começaram, a pensar, nas suas famílias, começaram, a lembrar, como que era maravilhoso, estar em casa, olhando o pai, a mãe, o irmão, os amigos, e celebrando, uma data, tão linda, tão festiva, que reúne as famílias, em final de ano, e após cessar, esse fogo, alguns que, ouvem no meio do campo, assim, uma canção de Natal, e começaram, a cantar, de um lado, os alemãs, e o outro, os franceses, começaram a cantar, lindas canções de Natal, e quando foi meia noite, houve um silêncio, um silêncio, que pairou, até, às oito e trinta, do outro dia, onde ali, eles puderam, alguns trocar presentes, não eram armas, porque alguns guardavam, alguns presentes, como perfumes, algum cordão, algum alimento, trocaram esses presentes, e houve paz, por aquele momento, mas após passar, as oito horas, voltaram-se a ter a guerra, seria maravilhoso, se tivesse acabado, a guerra naquele momento, e pudessem viver, a paz verdadeira, nas suas vidas, o Natal, nasce a esperança, não por um momento, não por algumas horas, não é uma alegria momentânea, para nós, hoje aqui, uma alegria momentânea, para a igreja do Senhor Jesus, é verdadeiro, é real, e ele pode, cessar qualquer guerra, em nossa vida, basta, nós possamos, verdadeiramente, crer, que Jesus, é real, a esperança, é real, e eu não quero, que você viva, ah, Jesus, ah, ele é real, ele é verdadeiro, ele é esperançoso, não, eu quero, que você viva, e pulse Jesus, sobre, a sua vida, eu vou convidar, você a ficar em pé, nesse instante, gostaria de cantar, mais uma canção, com você, nessa noite, Deus conhece, nosso coração, através do Espírito Santo, ele sabe, o que nós estamos vivendo, estamos vivendo, essa esperança, verdadeira, sobre a nossa vida, ou ainda, não conseguimos, cessar fogo, estamos vivendo, em guerra, estamos perdidos, diante, de uma vida, conturbada, em meio, a uma pandemia, que, nos limitou, em vários aspectos, nos trazendo, várias, doenças até, vários problemas, ou vivemos, a esperança, do Senhor, na nossa vida, ele está aqui, ele é real, mais de mil, poucos, anos, milhares de anos, ainda é real, a promessa, se cumpriu, ele é verdadeiro, está aqui, está aqui, movendo entre nós, o adorarei, o adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei, estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei, meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse, esse é quem tu és, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei, meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, enxuga as lágrimas, restauro os corações, tu és a resposta, Jesus, enxuga as lágrimas, restauro os corações, tu és a resposta, e enxuga as lágrimas, e enxuga as lágrimas, restauro os corações, tu és a resposta, Jesus, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és, e esse é quem tu és, esse é quem tu és, restou, Senhor, restou, Senhor Jesus, que a esperança renasça, Senhor, mas que ela nunca morra em nossos corações, que dezembro seja um tempo, sim, de festas, seja um tempo de mesas cheias, seja um tempo de nós vermos nossos familiares, amigos, sejam reunidos, mas que seja um tempo principal, onde Jesus, aquele que nasceu, como promessa, aquele que morreu naquela cruz, aquele que ressuscitou o terceiro dia, seja mais que lembrado, seja vivido em nossos corações, ó Pai, por isso, Senhor, restaura as famílias, restaura aquele que está distante do Senhor, traga de volta aqueles que, por algum motivo, Senhor, vivem totalmente distante, distante ou decepcionados por alguma coisa, Senhor, restaura as famílias a viverem a unidade do Senhor, o amor do Senhor, restaura os casamentos que possam viver o amor genuíno um com o outro, que haja perdão, que haja singileza nos corações, que haja paz nos lares, que os pais amem totalmente seus filhos em cuidado, mas que amem principalmente as suas esposas, e que suas esposas amem seus esposos, cuidando um do outro, e que assim flua o cuidado pelos filhos, ó Pai, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, és o Senhor, Pai, por isso, nesta noite, o Senhor que conhece os corações aqui, Senhor, o Senhor está aqui, a esperança é real, venha fluir em cada coração, que nós possamos viver essa esperança na nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus Senhor, Amém.